Olá, muito bom dia pra você. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que ajuda o setor de eventos no país, um dos mais prejudicados pela pandemia. Maio Amarelo, campanha deste ano reforça a responsabilidade de todos para salvar vidas no trânsito. E veja também. Na segunda reportagem especial sobre as telecomunicações no país, você vai ver como as conexões em rede e a inteligência artificial melhoram a qualidade de vida. Terça-feira, 4 de maio, o Brasil em dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o programa emergencial de retomada do setor de eventos, um dos mais atingidos pela pandemia. Vamos ao Palácio do Planalto? Márcia Fernandes conta pra gente os detalhes. Márcia Fernandes, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você e bom dia pra todos que nos acompanham. É isso mesmo. Essa lei, ela prevê uma série de ações emergenciais para tentar reduzir esse impacto que a pandemia teve no setor de eventos. Entre elas está a criação de um programa emergencial de retomada do setor de eventos. Esse programa dá autorização para a renegociação de dívidas tributárias e não tributárias, inclusive as com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A lei também apresenta quais atividades da área de eventos que foram mais afetadas pela pandemia, ligadas à realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, hotéis, cinemas e também as prestadoras de serviços turísticos. O presidente Jair Bolsonaro, ele vetou alguns trechos dessa lei, como por exemplo, a que previa alíquota zero para diversos tributos. Ele também vetou um outro trecho da lei que falava sobre crédito para esse setor. Segundo o governo federal, se esse texto fosse aprovado do jeito que estava, ia afetar a oferta de crédito para outras empresas. E o presidente Jair Bolsonaro, ele comentou a importância dessas medidas para esse setor que foi tão afetado pela pandemia da Covid-19. Vamos ver. Temos um profundo respeito com essas pessoas que perderam tudo, que estão sem esperança, vamos assim dizer, que querem e têm que voltar ao mercado de trabalho para exatamente garantir o sustento próprio e de sua família. E para nós, do Executivo, interessa sim que a economia funcione, o Brasil volte à normalidade. Abril teve mais um saldo positivo na balança comercial brasileira. A diferença entre as vendas e as compras do exterior ficou a favor do Brasil em mais de 10 bilhões de dólares. A Ásia continua sendo o principal destino das nossas exportações, com destaque para os embarques de produtos agrícolas e minério de ferro. O resultado nos quatro primeiros meses deste ano também é positivo, com superávit no comércio internacional de mais de 18 bilhões de dólares. O ministro Marcos Pontes participou na noite desta segunda-feira do programa Sem Censura aqui da TV Brasil. Ele falou sobre o desenvolvimento de vacinas e medicamentos nacionais contra a Covid-19, a importância da formação de novos cientistas e o programa espacial brasileiro. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a pasta tem trabalhado no desenvolvimento de tecnologias para o combate à Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. Entre eles estão novos remédios e vacinas nacionais, que, de acordo com Marcos Pontes, são essenciais na luta contra o vírus. Tem que lembrar que tem mutação do vírus. Essas mutações tendem, tem a possibilidade de fazer uma redução da eficiência das vacinas existentes. Elas podem necessitar ajustes, assim como as vacinas da gripe, ajustes anuais, vacinas anuais. Elas podem trazer reinfecção. Elas podem ter uma série de problemas que nos levam a ter a certeza de que vacina nacional é a solução. Durante o Sem Censura, o ministro afirmou que, para que o país tenha mais cientistas, é preciso, é claro, investir em educação e aproximar as crianças da ciência e tecnologia. E disse que, depois de formados, é preciso manter esses talentos no país. O ministro Marcos Pontes afirmou que, desde sua entrada na pasta, vem fazendo todos os esforços para pagar em dia as bolsas de pesquisa do CNPq. Marcos Pontes também falou sobre o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. Segundo ele, foi impulsionado nos últimos anos com o lançamento de satélites e um acordo para que empresas de outros países possam usar comercialmente o centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Elas vão ajudar no desenvolvimento do próprio centro, no desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, que a gente vai ter vetores saindo do Brasil, né, foguetes, com os nossos satélites. Vão ajudar no desenvolvimento dos nossos veículos lançadores também. A campanha Maio Amarelo deste ano quer trazer a reflexão sobre a atitude e a responsabilidade das pessoas no trânsito. O movimento chama a atenção para o alto índice de acidentes fatais no Brasil. A meta é reduzir em 50% o número de mortes até 2030. Trânsito. Uma responsabilidade que é de todos. Motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A campanha Maio Amarelo é lançada todos os anos para lembrar sobre essa responsabilidade. Kits são distribuídos nas rodovias e monumentos são iluminados com a cor de atenção. Para mais uma vez destacar um dado assustador. 30 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito no Brasil. O governo federal reconhece que tem grande parte nesta responsabilidade e garante que os esforços vêm se multiplicando, como exigência de normas de segurança na concessão de rodovias e uma cooperação técnica com a Embaixada da Suécia, país modelo em trânsito seguro. Para nos orientar, para nos ajudar, para auxiliar a capacitação dos nossos gestores, instrutores e levar isso para o nosso condutor. Este ano, a campanha também alerta para as regras impostas pela pandemia. Novas atitudes que também salvam vidas. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Confiante de que com planejamento é possível ter mobilidade e segurança ao mesmo tempo, o Ministério da Infraestrutura promete reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2030. Só conseguiremos ter o sucesso que desejamos e o sucesso que merecemos se tivermos uma divisão de responsabilidade. Essa responsabilidade de todos é o que vai nos fazer atingir os objetivos que foram estipulados. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ontem a empresários de São Paulo que o Brasil deve comprar 100 milhões de doses da Pfizer e reforçou também as ações de combate à pandemia. Marcelo Queiroga disse no encontro em São Paulo que a situação dos estados requer atenção especial e agradeceu a doação de equipamentos de saúde feita por empresários. O ministro destacou que o governo não tem medido esforços para distribuir equipamentos, insumos e ampliar o número de leitos de UTI pelo país e que a prioridade do momento é a vacina. Mais de 70 milhões de doses de vacinas já distribuídas. Um contrato com a Pfizer, já na iminência de ser fechado, um novo contrato com a Pfizer para 100 milhões de doses de vacinas. 100 milhões, ou seja, o Brasil terá à disposição da sua sociedade 200 milhões de doses da vacina Pfizer. Isso equivale a imunizar cerca da metade da sua população ainda esse ano. Está liberado o saque da primeira parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores nascidos em março. Esse dinheiro, que foi depositado em abril, pode também ser movimentado entre contas, além de ser usado para pagamento de contas e boletos. Lembrando que nessa rodada de pagamentos, as parcelas variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil do beneficiário. Mais informações no endereço auxilio.caixa.gov.br. Estamos na Semana Nacional das Comunicações. E uma série de atividades mostram como será o nosso futuro com as novas tecnologias, além da transformação digital e a tecnologia 5G no país. Um selo comemorativo foi lançado pelos Correios. O selo personalizado e o carimbo comemorativo marcam o início da primeira Semana Nacional das Comunicações. O presidente dos Correios destacou a atuação da empresa no atual contexto de crescimento do comércio digital. Graças aos Correios, os pequenos empreendedores têm tido cada vez mais oportunidades de crescimento, pois contam com o alcance e a capilaridade da empresa para aumentarem seus negócios. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, comentou o programa Wi-Fi Brasil, que leva numa parceria com a Telebrás, conectividade para todo o país. É onde 10 mil escolas que não tinham acesso a alguma internet hoje, as crianças estão estudando. Mais de 1.600 unidades de saúde. Isso tudo também devido à parceria do Ministério das Comunicações com a Telebrás. Até 7 de maio, o Ministério das Comunicações vai promover uma série de eventos e ações para destacar o que tem sido feito no setor. Também está prevista a entrega de novos pontos de conexão de internet no interior do país e demonstrações de uso da internet móvel de alta velocidade de quinta geração, o 5G. Nós iremos ter uma cerimônia no Palácio do Planalto com o presidente. Vai ser o primeiro 5G estandalone funcionando. O estandalone é o 5G puro, é aquele 5G da internet e das coisas. Câmeras de monitoramento, radares, sensores. A comunicação em rede entre esses sistemas vai mudar a vida nas cidades e melhorar a segurança. A internet das coisas faz a leitura em tempo real das informações e traz mais qualidade de vida. Veja agora na nossa segunda reportagem especial sobre as telecomunicações no Brasil. Na casa do Peterson, a tecnologia está em detalhes que facilitam a vida. Já na entrada, a fechadura é digital para não ter mais o risco de perder a chave. Lá dentro, aparelhos são conectados por comandor de voz e câmeras monitoram o movimento à distância. Mudou bastante a nossa vida no dia a dia, trazendo muito mais facilidade no acesso à nossa residência, na segurança. Da casa do Peterson para a loja de conveniências que não tem caixa nem vendedor. O cliente acessa o local e registra as compras com o celular. A conta vai direto para o cartão de crédito. É a praticidade de entrar, não ter o contato, não ter o aborrecimento. Muitas vezes, querer fazer a coisa de uma forma mais prática. Nos tempos de hoje, inclusive, quanto menos contato com as pessoas, inclusive, é melhor. A jornada de compra é muito rápida. Ela demora, em média, menos de dois minutos. É a entrada de um novo formato de varejo. É o que a gente aposta muito nessa conveniência de rua, viabilizado pela tecnologia. As conexões em rede e a inteligência artificial devem mudar o perfil das cidades. Este caminhão tem licença para rodar sem motorista ao volante. Sofisticados sistemas de comunicação em tempo real permitem essa condição. O que se ganha com essa autonomia é que, no futuro, os veículos vão se comunicar o tempo inteiro com as ruas, as estradas. As faixas de enrolamento serão mais estreitas por causa da precisão dos sensores e radares. A mobilidade será mais eficiente e a qualidade de vida melhor. Um exemplo a gente encontra quando para nos semáforos. Hoje, boa parte do tráfico urbano é organizada pelos sinaleiros com um temporizador. Com a internet das coisas, o semáforo se comunica com o carro, com o smartphone do pedestre. E a decisão de abrir ou fechar é tomada de acordo com a situação. Até 2030, as Nações Unidas estimam um investimento de mais de 420 bilhões de dólares para conectar metade da população da Terra, que não tem acesso à internet. É importante esse conexionismo, a gente usar as redes sociais, a gente usar a tecnologia de 5G. Essas ferramentas são muito importantes para a gente trabalhar em equipe como nação e como sociedade. Amanhã, você vai ver como o país enfrenta o desafio de oferecer educação à distância para quase 50 milhões de estudantes da educação básica. A gente fica por aqui. Ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente fica por aqui.